Bom dia meus amigos, Hugo Teixeira por aqui E hoje eu venho mostrar pra vocês uma faca de caça que ficou concluída recentemente aqui na hotelaria Uma faca de caça bem interessante, essa daqui vai pro meu amigo Ricardo Que me confiou esse projeto aqui Bem, vamos falar a respeito da faca É uma faca de caça feita em aço carbono, é o aço 5160 É uma faca um pouco maior Ela tá mais pro lado de uma utilitária do que uma faca puramente de caça Por ela ser maior ela vai ter um pouco mais de funcionalidade É uma faca mais espessa, ela tá com 6mm de espessura de dorso aqui na conexão com a guarda E aí ela vai afinando no distal taper até a ponta que ficou bem agressiva Acabamento acetinado, têmpera integral com destempera na conexão aqui da espiga com o ricaço É um ponto de, digamos assim, maior fragilidade Então a gente dá um trato a mais no tratamento térmico ali Justamente pra garantir a resistência mecânica da peça Ela tem uma guarda em Blue 1 Salts Essa guarda foi feita em 1045 Tem um inlay de prata Aqui o finger grip A gente fez um tingimento interno dele pra ficar preto e combinar Fazer uma transição aqui com a guarda Assim como a gente fez na marca Abaixo do ricaço aqui vocês vão notar Que o ricaço não sai alinhado com a linha Que o gavião não sai alinhado com a linha do ricaço Esse daqui é o famoso gavião negativo Que sai de dentro do ricaço Deixa eu mostrar aqui com mais clareza pra vocês E dá esse tchan a mais na peça Esse acabamento mais bonito, mais requintado Uma peça mais técnica Pra essa peça aqui O cliente mandou essa madeira estabilizada Que ele já tinha guardado com ele Já fazia um bom tempo E aí ele me confiou esse projeto Então uma faca que eu pude trabalhar aqui Essa madeira estabilizada Para atender o cliente Essa madeira ele adquiriu com o Felipe Fadigat Que inclusive o contato dele está aqui na descrição do nosso vídeo Felipe Fadigat tem madeiras muito bonitas E aqui a gente tem um pino de inox Com um acabamento em torno do pino Feito em prata Prata assim como um inlay da guarda Aqui a gente tem um passador de fiel Em inox Com um sintético trançado Com a ponteirinha Da mesma madeira da faca Do cabo da faca E aqui a gente tem uma bainha de transporte Toda feita em couro Bordada pela minha esposa Luzia Souza Que faz um excelente trabalho em couros E proporcionou para a gente Essa bainha maravilhosa Para fechar o conjunto com essa faca também Muito bonita, modéstia à parte E é uma faca bacana, tá galera? A empunhadura dela, ó Super confortável A guarda aqui embaixo Super confortável Ela fornece esse apoio de dedo aqui em cima Bem ajustadinha mesmo Para ter tração É uma faca que a gente optou Para fazer o acabamento acetinado O acabamento acetinado Dá uma beleza muito legal no aço Ele fica, ó Polidinho Tá vendo? Mas ele fica mais fosco Ele não é um polido brilhoso Fica tudo muito bonito no conjunto E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Do modelo de faca Que eu apresentei hoje para vocês Se vocês tiverem interesse em comendar facas comigo Chama no WhatsApp O número que está aqui na descrição do vídeo Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima